Eu ia adorar ver Lola Alvarez sendo a dona da própria iniciativa, a dona da própria importadora de vinhos. Não é segredo que você não é o chefe mais amoroso do mundo, Calder. Deixa eu te lembrar que aqui é o seu trabalho, não uma festa de aniversário. O que é que você tá fazendo? Não é, não tá óbvio? Eu tô me demitindo. Seu primeiro dia como empresária, você já tá arrasando. Com as minhas economias em jogo, eu preciso de uma conta grande e rápido. Eu preciso da Vinhos Casavon. Austrália? Mas lá não é meio... Olá, é... Oi. Oi, eu posso te ajudar? Você quer a combinação do copo, talvez? Quero, claro, não. Sou uma grande entusiasta dos seus vinhos, senhora Von. A Vinhos Casavon é o meu bebê. Então não há possibilidade de eu fechar negócio como importadora de primeira viagem. Eu posso ser o seu bicho. É, não, você... você seria uma bichete. Que legal, tem uma palavra pra homem e pra mulher. Eu vim até aqui pra mostrar pra senhora Von o que eu posso fazer mais do que eu esperado e essa é a minha chance. Oi, sua nova colega. Não, mãe. Fala sério. Desculpa. Ai! Precisa de um nome. É B. É B. É Bryce Tricen. Ai, vocês estão lá no ouvido? Fala sério. Eu nunca desistia de nada. Aí, cadê aquela fera indomável que chegou aqui determinada a fechar negócio com a Raze e o Von, hein? Eu gosto de como você fala dos vinhos e de como eles transportam você. Ela mexe com você, não mexe? É por isso que você insistiu pra ela ficar. Porque achou que ela fosse mexer comigo, é... Vai contar pra Lola? Eu nunca vou contar pra ninguém. Bom, talvez seja a hora de mudar isso. Isso não é nada fácil pra mim. Ele partiu seu coração e você apertou o botão de pausa no amor. Mas tem que dar play. E como estão as coisas com a garota? Olha... Oi, eu tô aqui, trabalhando muito. Ai, não, 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 não. Eu imaginei tudo isso bem diferente.